o salve rapaziada de boa para quem não conhece ainda da futece passando aí para postar mais um vídeo sobre 16 beleza mais um jogo depois desse jogo eu vou dar uma pausa no campeonato por causa que eu vou soltar o campeonato que eu fiz da escolinha campeonato interno beleza então quem quiser aí saber mais informações da escolinha ou falar comigo me chamou no whatsapp a escolinha metade de férias vou a gente vai voltar depois a partir do dia 4 então quem quiser fazer parte só encostar depois do dia 4 beleza os treinos na escolinha são de segunda e quarta na parte da noite qualquer mais informações me dá um toque que nós então acompanha se inscreve no canal tamo junto aí em breve depois que eu soltar os jogos do campeonato interno eu vou soltar os vídeos da competição da copa conde fechou tamo junto é nós fui oi 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 o Vamos lá. 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 Vamos lá.